Bom dia. Bom, o Cido não pôde estar aqui, pediu para eu falar a respeito desse assunto, foi um assunto bem tranquilo, todo mundo sabe como lidar com o Nel Pentecostalismo, mas a ideia é trazer uma reflexão a respeito desse assunto. Eu tentei, ao longo da semana, falar com pessoas que vieram do Pentecostalismo, do Nel Pentecostalismo, mas eu não consegui. Eu queria trazer pessoas que viveram dentro dessas religiões, porque eu penso que a experiência tem nuances que você, olhando a teoria, não vai pegar. Mas eu não consegui, hoje está tendo encontro de casais ainda, então muita gente está fora. Então, a primeira questão que eu gostaria de pedir para vocês, para aqueles que conhecem, já viveram dentro de uma religião como essa, se puderem contribuir, corrigir, eventualmente, algumas interpretações que possam não ter sido adequadas, que, por favor, fiquem bastante à vontade. Uma questão também que eu acho importante nós refletirmos em relação a esses estudos é, diz respeito ao objetivo do próprio estudo. Eu não sei vocês, mas, às vezes, eu me pego, olhando para algumas religiões, algumas práticas que outras religiões fazem, e me vem um sentimento que, com certeza, não vem de Deus. De achar engraçado, de achar que, poxa, como é que os caras não percebem que estão fazendo a coisa errada. Então, eu penso que estudar esse tipo de assunto, ele é importante para nós, no sentido de nós olharmos para essas pessoas de duas formas. Ou são irmãos, que podem estar com uma orientação errada, e nós, como corpo, devemos conhecer para poder orientar, ou como não cristão, né? Então, o olhar que a gente tem que ter em relação a essas religiões, que, de novo, possuem uma interpretação que eu não queria, nem dívida, mas orientações contrárias àquilo que a palavra de Deus fala, não é em relação à nossa religião. Isso também é um ponto fundamental. A questão toda não é se o Batista está certo e se as outras religiões estão certas. A questão é o que a Bíblia fala. O padrão tem que ser a Bíblia. Então, antes de a gente começar, eu só queria trazer essa reflexão, né? Que desperta... Nós ficamos curiosos para ver como é que funciona e tal. Mas qual é o objetivo? O objetivo precisa ser esse. O objetivo precisa ser olhar com misericórdia para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, em primeiro lugar. E como um só corpo, como a palavra de Deus traz para aqueles irmãos que se converteram em outras religiões e que carecem de um entendimento mais profundo a respeito do que a palavra de Deus. Eu acho que essa é a primeira reflexão. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por... Podemos olhar para a Tua Palavra, podemos aprender mais de Ti. E pedir, ó Pai, que o Senhor purifique os nossos corações, as nossas intenções, Pai. E traga para nós, Senhor, as respostas que o nosso coração anseia. Pedimos também, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa falar a cada um de nós daquilo que é a Tua Palavra, em nome de Deus. Amém. Ok? Então, essa é a primeira reflexão. E nós vamos falar aqui, primeiro, a respeito do pentecostalismo. Ele está umas engasgadas. Quais são as denominações pentecostais? A Assembleia de Deus, Igreja Metodista, Wesleyana, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Evangelica, o Brasil para Cristo, Igreja Pentecostal, Deus é Amor, Congregação Cristã do Brasil, Igreja Casa da Benção, e Igreja de Deus do Brasil. São algumas, não são todas, mas essas são consideradas igrejas pentecostais. E esse Joseph Seymour é um pastor que pastoreava numa igreja que ficava na Rua Azusa, e nós vamos ouvir um pouquinho, falar um pouquinho a respeito dele, que é onde os pentecostais consideram que foi a origem do movimento pentecostal. Então, quais são os principais princípios, não sei se a gente pode falar dessa forma, mas aonde que eles se baseiam? Como é que a fé pentecostal está apoiada? A letra ficou muito pequena aí para vocês, não é? Aumentar na próxima. Basicamente, são quatro sinais que caracterizam uma empresa pentecostal. Uma empresa, isso no lado da palestra, uma igreja pentecostal. Primeiro, batismo no Espírito Santo. É uma marca muito forte. Manifestação de dons. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses dons. sinais e maravilhas e a cura de vida. Esses quatro assuntos, temas, são muito tratados na igreja pentecostal. e a fé deles vem muito desses... E a gente vai ver depois os textos que também cabem a isso. O que é interessante a gente perceber, independente da experiência de cada um, uma vez eu vi um relato de uma pessoa que estava em um ambiente como esse e tinha uma mulher que estava grávida. E aí o outro chegou para ela e falou assim, olha, Deus me revelou que o seu bebê está com problema. Então nós precisamos orar pela saúde do bebê. Por outro lado, olha que interessante, né? Vamos lá. Se o bebê nascesse saudável, a oração foi ficada, certo? Se o bebê nascesse com problema, ela de fato teve a revelação. Então assim, não tem como errar, né? Ok? Então tem muita coisa que a gente vai perceber que pode levar as pessoas a crer em algo que de fato não tem fundamento. Quais são os textos que eles utilizam para a justificativa do batismo no Espírito Santo? Antes disso, deixa eu só colocar para vocês o que a fé deles defende. Eles defendem que existem duas etapas na vida do cristão. Uma primeira etapa é a conversão, que acontece num determinado momento e num momento posterior o chamado batismo do Espírito Santo. E para que isso pudesse, a base que eles utilizam para isso, é o que aconteceu em Pentecostes, que está relatado em Atos 2. Então se nós abrimos a Bíblia lá em Atos 2, de 1, Atos 2, 1, 47. O texto diz assim, eu vou ler, pessoal, só por causa da gravação, tá bom? ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito, lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônicos e se admiravam, dizendo, Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Planfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos, que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arados. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônicos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então, esse é o principal texto que os pentecostais utilizam para defender que existem dois batismos. Dois batismos? Existem dois momentos na vida do crente. Um primeiro momento, a conversão e um segundo momento, o batismo do Espírito Santo, com base nesse texto e também com base em Atos 8, de 4 a 17. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos e muitos processos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando-se ele de grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo, esse homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com as mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, os que evangelizavam a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de pé, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que São Maria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, eles impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo, vou ler até aqui, acho que já dá para ter uma ideia do contexto. Então, estes dois textos, eles mostram que existiu a conversão e, num momento posterior, houve o que eles chamam de batismo do Espírito Santo. São estes dois textos que eles utilizam para justificar aquilo que eles defendem. Bom, como a gente lida com estes dois assuntos? Antes de a gente entrar nessa questão, eu queria só mostrar para vocês essa daí é a igreja da Rua Azusa, que é a origem do movimento. E tem um pequeno filme, tem um documentário, na verdade, que fala a respeito dessa desse dia que eles consideram como o dia que o movimento iniciou. Eu vou colocar aqui rapidinho, para a gente. Vai entrar o YouTube, então vai vir propaganda, espero que não seja só bem. e aí o 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 em Londres. Para os pentecostais e carismáticos, a Rua Azusa 312 será o endereço mais famoso do mundo. Oração atendida. O doutor Vincent Sainan disse que, para os cristãos, a Rua Azusa 312 seria um dos endereços mais famosos do mundo. E o historiador Sidney Alston disse que Seymour exerceu mais influência sobre os cristãos americanos do que qualquer outro líder negro. E começou aqui, há mais de 100 anos, no que era então Rua Bonnie Bray 214. O endereço foi mudado para o atual Rua Bonnie Bray 216. Esta é a casa e o lugar em que tudo começou. Como em Atos 2, versículo 4, eles falaram em línguas. Esta casa da Rua Bonnie Bray 216 é a última estrutura física que sobrou relacionada ao avivamento da Rua Azusa. Os encontros noturnos das orações de Seymour continuaram enquanto o espírito surgia e ia embora. Seymour, então, foi atrás de Lucy Farrell, que já era batizada, e J. A. Warren. Ambos moravam em Houston. Abril de 1906, Evan Roberts, com exaustão, se aposentou do Ministério Público. 6 de abril. Seymour e seu grupo entraram em uma abstinência de 10 dias determinados a conseguir mais de Deus. 8 de abril foi um domingo de Ramos. 2ª, 9 de abril de 1906. Seymour visita Lee em sua casa por volta das 18 horas para orar por sua recuperação de uma doença. Lee se sente bem melhor e pede para receber o Espírito Santo, com o esperado sinal de se sentir preenchido por ele. Em resposta à prece de Seymour, Lee começa a falar em línguas. Ambos ficam extasiados. Seymour e Lee vão até Bonnie Bray para o encontro. Seymour começa com um louvor e depois, como é lembrado, com uma prece da congregação e vários testemunhos. E todos eles foram preenchidos pelo Espírito Santo. Isso. Jesus, amém. E eles começaram a falar em línguas. Isso. Amém, Jesus. Ele começa um sermão que jamais seria esquecido, anunciando o texto de Atos 2, 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Veja o Pai. Amém, Jesus. Preheja o Pai. Lee levanta os braços, abre a boca e surpreende a todos falando em línguas. O grupo todo se ajoelha falando em línguas, enquanto a irmã e o irmão companheiros de Simour chamavam o Deus de Espírito. Quando a filha entrou na sala, o jovem estava na varanda profetizando. Jeanne Evans-Moore, que morava na casa da frente, começou a falar em línguas. Jeanne não sabia tocar piano, mas preenchida com o Espírito, ela tocava lindamente. E com uma linda voz, incrivelmente cantou em seis línguas estrangeiras, com interpretação. Esses tons, de línguas, de cantar e tocar, continuaram até o fim de sua vida. Aquele piano está na casa de Bonnie Bray até hoje. Então, esse é um documentário feito pelos pentecostais, em celebração aos 100 anos. A divergência sobre como e quem foi preenchido. Então, esse é um documentário. Depois, se vocês quiserem olhar mais detalhes, falar a respeito desse dia, que é o dia considerado o início do movimento pentecostal. A gente pode perceber que existem pontos semelhantes com aquilo que aconteceu em pentecostes. Certo? Existem semelhanças. A oração, o falar em línguas, uma série de questões voltadas a isso. Como que a gente pode compatibilizar essas duas coisas? O pentecoste está relatado na palavra de Deus. Então, existem várias interpretações daquilo que aconteceu em pentecostes. Agora, também é verdade que existe um problema aqui. Quando você olha a doutrina, a gente percebe que existem dois tipos de cristãos. O não cristão está colocado lá. O cristão que não é batizado pelo Espírito Santo. E o cristão que é batizado pelo Espírito Santo. Criando como se fosse uma segunda categoria de cristãos. E é muito interessante, porque alguns relatos que eu tive de pessoas que frequentaram igrejas como essa, isso é extremamente valorizado na comunidade deles. É basicamente a primeira pergunta quando você conhece alguém da própria comunidade. Você já foi batizado pelo Espírito Santo? Então, isso é algo que eles valorizam, de fato, bastante na fé que eles têm. Agora, vamos pegar um texto. Em 1 Coríntios 12, versículo 28 até. O texto diz assim. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de índices. Porventura, são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. O que esse texto traz para nós? Primeiro, que nem todo mundo terá todos os dons, certo? Porque a resposta, essa pergunta, na verdade, é uma pergunta retórica, e a resposta é não. Inclusive, no texto original, quando você busca o texto original, a resposta está intrínseca na pergunta e a resposta é não. Então, a primeira questão é, nem todos falarão em línguas de acordo com o que o texto fala. É um dom, e esse dom não será para todos. Então, já temos um problema aí, né? Porque se todo mundo vai ser batizado no Espírito Santo e vai falar em línguas, você tem um problema a partir daí. E tem um outro texto também, em 1 Coríntios 12, 21, que diz assim, ó. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de voz. Pelo contrário, os membros do corpo que se parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também, que em nós não são decorosos que vestimos de especial honra. Então, o que o texto diz é que todos têm valor diante de Deus. Não existe uma casta de cristãos que são mais valorizados do que outros. Então, você começa a ter algumas questões relacionadas a isso. Também é verdade que o texto, e acho importante a gente falar a respeito disso, em 1 Coríntios 14, 18, Paulo diz o seguinte, Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja cinco palavras com o meu entendimento para instruir os outros a falar 10 mil palavras em outra língua. Então, por que eu acho importante a gente falar sobre isso? Porque isso, de fato, está registrado nas escrituras. O falar em línguas, existem algumas questões relacionadas a isso, mas está registrado na Bíblia. E a gente não pode fugir ou deixar de entender que esses textos estão lá. Até porque, se nós formos lembrar, no início, que o nosso objetivo é ou esclarecer irmãos que pertencem ao mesmo corpo de Cristo a respeito das verdades bíblicas, ou levar o Evangelho para aqueles que não são convertidos, nós precisamos entender que esses textos estão aqui na Bíblia. e que a gente precisa entendê-los e saber como lidar com esses assuntos. Então, vamos lá. Olha o contexto de Pentecostes. Como é que a gente... Pois não. Interessante, porque a primeira Coríntios 14 fala sobre a excelência do dono da Bíblia, por exemplo, acima do dono de mim, de outros donos. Essa ênfase não é um negócio assim, 100% vivo. Exato. E tem uma questão também, Paulo, que o próprio Paulo diz para a gente buscar os donos mais excelentes. E qual é o critério? Não é aquele que te promove. O critério é aquele que edifica a igreja. Então, terão momentos em que o serviço dentro da igreja será mais importante do que outros donos. Por quê? Porque aquela é a necessidade da igreja. Pois não, Dú? O início lá, então, na Rua de Mússia, no meu comentário falou que eram línguas, assim, normais, não eram línguas dos antes. Então, é isso. O começo do movimento não era com línguas não identificadas. Mas, na verdade, dos lados do documentário também, eles falam que a música que aquela moça tocou foi interpretada. Mas as outras línguas não trazem essa informação. E, no próprio vídeo, você vê as pessoas falando em outras línguas. Então, esse é um ponto também do que você tocou, que é muito importante. O que é, de fato, o dom de línguas? Se você for olhar em Tetecostes, eles entendiam na sua própria língua. Então, não era uma língua que ninguém entendia. Era uma língua conhecida. Mas existem outros textos na Bíblia que dão margem para... Inclusive, se utiliza aquele texto que fala dos gemidos inescrevíveis. Então, e aqui mesmo, nesse texto que a gente acabou de ler, que Paulo fala a respeito disso. Ele prefere cinco palavras que são entendidas do que palavras que não são entendidas. Então, esse é um ponto, de fato, que a gente precisa ter um certo aprofundamento para poder entender. Agora, o que eu acho importante é a gente olhar para Tetecostes dentro de um contexto mais amplo da história. E o texto que a gente precisa ler é João 14, 16 e 17. Queria só também reforçar. Existem várias correntes que interpretam. Essa foi a corrente que eu entendi ser mais coerente com todos da Bíblia. Mas existem outras correntes que falam de uma outra virtude. Vamos lá. João 14, 16 e 17. E eu... Aqui é Jesus falando, tá? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem conhece, nem conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Tá? Quem que é o primeiro Consolador? O próprio Jesus Cristo, certo? A partir da esperança que existe na salvação pela obra que Ele fez na cruz. O segundo Consolador é o Espírito Santo. Então, o próprio Jesus diz que o Espírito Santo será enviado, que Ele rogará ao Pai e que o Espírito virá como um Consolador. Segura essa informação. João 16, de 7 a 15. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo e enviarei. Jesus está dizendo o seguinte, para que o Espírito venha, é necessário que Ele vá para o Pai. Então, lembra, ó, primeiro, Jesus diz que Ele vai rogar ao Pai para que mande um outro Consolador. Segundo, Ele falou que, se Ele não for, o Espírito não vem. Está formando o cenário do que aconteceu em Pentecostes? Atos 1, 4 a 5. Aqui, Jesus já havia ressuscitado e aparecido, né, para os apóstolos. O texto diz assim, Está entendendo qual é o contexto de Pentecostes? Jesus fala que vai mandar um Consolador. Depois, Ele fala que Ele precisa subir para que o Consolador venha. E, no início do livro de Atos, Ele fala assim, olha, vai ser daqui a alguns dias. E aí, logo em seguida, a gente vai para o texto de Pentecostes. Antes disso, né, a gente precisa entender que a vida de Jesus e a sua obra aqui encarnada, né, trouxe muitas mudanças. Muitas mudanças. Era a concretização daquilo que tudo que havia no Antigo Testamento apontava. Então, nós tivemos uma nova aliança, conforme diz Hebreus 12, 24. E é Jesus o mediador da nova aliança. E é o que sangue da expressão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, nova aliança. Segundo, novos mandamentos. João 13, um exemplo, né, João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Inclusão dos gentios. Até então, os gentios estavam fora da promessa. Romanos 10, 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que me invocam. Então, são uma série de... Ah, e a atuação do Espírito Santo, né? Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, percebem que existem uma série de mudanças acontecendo na humanidade, e esse é o ponto máximo da história da humanidade, é a vida de Jesus Cristo, ao mundo, e que muita coisa estava mudando. Então, como que a gente explica Pentecostes? O que aconteceu naquele momento? Nesse livro aqui, que é Teologia Sistemática, ele trouxe um gráfico do que eu achei bastante interessante. Ele explica da seguinte maneira. Como que o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento? Ele atuava de maneira pontual, ele não habitava a Terra. Então, pessoas eram cheias do Espírito em situações específicas, e a partir daí desenvolviam a obra de Deus. A atuação do Espírito, ela era pontual, com um objetivo próprio, com um propósito específico. Jesus é pregado na cruz, sobe o Espírito Santo, vem para a Terra. E, a partir daqui, a partir do Pentecostes, então, a atuação do Espírito se modifica. Então, esse autor que está colocado na Teologia Sistemática, ele diz o seguinte, Pentecostes foi um evento que ocorreu num momento específico da história, em que o Espírito Santo estava numa transição de uma atuação que era pontual para uma atuação em que ele passa a habitar cada um dos pentes. Eu penso que essa é uma interpretação bastante coerente com o todo da Bíblia. Vamos lá para o texto de Pentecostes, que eu acho que vale a pena a gente olhar. Atos 2. Nós já lemos, né? Acho que não precisa ler. Então, o que aconteceu ali? Naquele momento específico, o Espírito Santo estava passando a habitar a Terra e passando, então, a desenvolver um outro padrão na atuação dele, habitando em cada um de nós. Por isso que houve essa mudança. Romanos 8,16 O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e com herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, você pode perceber que os textos bíblicos apoiam a ideia de que o Espírito Santo habita em nós. É uma bugança na forma de atuação do Espírito Santo. Isso explica Pentecostes, isso explica o texto de Atos 8 que aconteceu em Samaria também. É mais ou menos como se fosse o mesmo evento um no meio dos judeus e o outro no meio dos gentios. E por que que ali houve a presença de Pedro e João na comunidade de Samaria? Porque existia a necessidade de enxergar que os gentios também receberam o Espírito Santo. Então, por isso que tem esses dois eventos colocados em Pentecostes. perguntas? Vocês estão me olhando com uma cara de dúvida. Faz sentido, gente? O que que a gente precisa? A gente precisa entender aquilo que, às vezes, a gente defende com base na Bíblia. Não adianta a gente falar assim, ah, eu acho essa história aí de línguas muito esquisitas. Temos que ir para a palavra, entender o que a palavra fala. na parte da primeira que Paulo fala da organização do culto e da epidemia, ele relata esses donos do império do claro. provavelmente, a ausência do próprio Paulo. Ou seja, não havia apóstolos nessa comunidade que era o império da cidade. Então, assim, de certa maneira, mesmo, isso é um tempo, o que diz o propósito, mas, realmente, parece que tem pessoas que eram da comunidade cristã, fora da presença do próprio Paulo. É, mas, assim, a gente tem relatos que falam a respeito disso, mas são pontos, são oito relatos na Bíblia toda. Então, às vezes, a gente também, e a maioria deles, são seis relatos, de oito, seis, as pessoas recebem o Espírito Santo na conversão. depois eu passo a palavra para a pessoa. Tirando a questão da análise do texto em si, é outra coisa da análise da história. Se você for pensar, a semana que não tem relato lá, a semana que está sendo linda em séculos e séculos e séculos e séculos. Exato. E, de repente, aparece aqui agora, essa população de agora, que tem que gostar de agora, é só uma população diferente, uma população especial. séculos e séculos não teve uma diferença, o Espírito não atuou, séculos e séculos, mas é uma situação somente agora, e agora tem uma população especial, porque, de repente, passa a falar ali, nós somos diferentes, então, agora, esse, o Espírito Santo fez a ir, o Senhor, o Espírito Santo, está acontecendo uma coisa especial com essa população de agora, e saem sobre os giros diferentes, na todo, então, tem essa questão que é, é meio estranho, de analisar o conteúdo, os fatos, o que aconteceu, o que vem a acontecer. Deixa eu passar a pergunta para falar para o professor Pedro. Eu acho que só sobre isso, o Paul cita, ele comentou também, que a gente comentar, ele falava em vários grupos, a batida, na hora desse tempo, tiveram várias manutenções de manuário, porque não é que não teve uma história. Não referia a todos, sei lá, que eles dizem, relaxa. Mas acho que um dos principais pontos, talvez, a gente tem que cortar isso depois, que ele tem, por exemplo, batido em portais, é a questão do cessationismo, que teve essa manifestação diferente, a atuação diferente do Espírito, mas será que ela para em algum momento? Nós vamos tratar disso logo na sequência. E também é uma pergunta que vem para a gente, né? Tá bom, houve lá em Pentecostes, mas isso vem até os nossos dias, né? Por que nós não fomos batizados no Espírito Santo, não é? Então são questões que a gente precisa aprender, de novo, gente, qual é o objetivo? Esclarecer irmãos em Cristo, que eventualmente não tem ainda esse entendimento, ou converter aqueles que estão fora da palavra, estão fora da promessa, tá bom? Vamos fazer um intervalinho? Bom, algumas questões que foram comentadas no intervalo. Primeiro, quem está tocando é Josimar Bianchi, não sei se vocês conhecem. Então, alguns não me importam, eu gosto muito dele. Segundo, a questão da atuação do Espírito Santo, ela ocorre num momento em que você se converte, tá? Então, o que nós estamos discutindo é um segundo evento na vida do cristão, aonde, teoricamente, o Espírito Santo passaria a habitar o cristão. Isso não é o que a Bíblia traz para nós, né? Existem várias vezes, eu já ouviu, eu não sei, eu participei por algum tempo em essa mesma coisa. E lá eles falavam que assim, na conversão, o segundo o segundo da vida, o batismo é mais um dever e o poder, como o bom, assim, sabe? Então, acho que eu tenho uma peça boa, assim. Mas você vê que é curioso, né? Não, é ótimo, é muito legal a gente ter essa visão. É o que eu falei, né? O bacana é quando você consegue combinar aquilo que você está brigando com a experiência que você tem a vida. Esse batismo vem com um dom, é isso, o dom vem com a gente precisa. É, mas então, pegando essa ideia ali, a minha família tem um pouco desse convívio pentecostal, né? E é bem isso, é um passo a mais. Você sobe um degrau, dali para frente, tem mais poder. Que é aquilo que a gente mostrou, né? Que cria uma casta especial de cristãos. Que isso é visto também na Igreja Católica, né, gente? Você tem lá, né, você tem os leigos, né? Depois você tem os padres, assim, bispo e tal. E vai criando capricornia. Mas não, né? Essa hierarquia é muito popular porque o cristão tem que ser anulado. E não crescer, ele não tem que crescer em espiritualidade. Na verdade, ele ser anulado é que ele tem mais na atuação do espiritualismo. Exatamente. E não se colocar numa hierarquia espiritual, né? Ao contrário. E a gente precisa saber, entender o seguinte, né? Nós sabemos bem como é que funciona a natureza pecaminosa, não sabemos? Orgulho, né? A gente lida com isso. Em qualquer ambiente, em batista, assim, ou... Mas, exatamente, essa questão que o Paulo está contando, querido Doutor. Exatamente isso. Em vez de estar com a questão do outro, e as pessoas que estão lá, com a questão do dores, estão se achando melhor do outro. Ele tem que exaltar. Você acha que o frontal é melhor do que o frontal? Ele está fazendo exatamente essa exaltação. Porque isso existe lá no Cristo, e isso está compartilhando essa questão do orgulho, né? Sim. Do outro. Não deveria ter um dos, sem o outro. Sim. Sim. E mais, né? Quando a gente lê também no texto que fala que todos os dons são importantes, que a gente funciona como um corpo, né? Então, não tem muito sentido isso. Não é o que a Bíblia traz para nós como um plano de Deus, para as nossas vidas. Mas quando eu falo aqui, eu só fiz uma perguntação, mas acho que é importante. A gente olha isso também como dons espiritual, por exemplo, quando tem uma igreja profissional, nem todos estão com orgulhos de homens inteiros. Então, assim, existem pessoas humildes que tenham dons cultuais, que são batizados, e tem, e não se orgulham disso. Eu sei que a gente, às vezes, confunde um pouco, a gente pode até achar, por exemplo, vou tentar fazer aqui da nossa igreja. Qualquer outra coisa que a gente possa se pangloriar, também é um pecado, né? E lá também, um dono também seria um pecado. Mas também tem pessoas humildes que já sabem, pode ser um pecado santo, né? A gente pode, sei lá, chamar assim. E não se orgulham disso, simplesmente, simplesmente, os têm. E a igreja que não é que é pessoal, também, às vezes, tem preconceito com isso. Eu acho que a gente tem que saber nivelar e equilibrar isso, eu acho. O que eu acho que é fundamental nessa história é o seguinte, o homem consegue estragar muita coisa, né? Nós conseguimos, através da nossa natureza, do nosso coração, profanar questões que são santas. Isso em qualquer religião, em qualquer... nós estamos dentro disso. A questão toda é que a gente está tratando aqui, é se existe ou não, se faz sentido ou não, esse batismo no Espírito Santo. Essa é a questão que a gente está tratando aqui. Poderiam ter outras questões, talvez até mais relevantes que essa, mas o que a Bíblia traz para nós como palavra, como instrução de Deus, não parece razoável a gente ter um segundo batismo, que é um batismo no Espírito Santo. Esse é o ponto que a gente está tratando. Esse é um tema, o ponto das pessoas que, por exemplo, têm qualquer tipo de dom, pessoas de igrejas mais tradicionais têm esse preconceito. Eu sei que eu já fui muito emigreta de igreja que eu estou tratando, eu conheço pessoas que têm um problema ritual e são extremamente humildes, e nunca se foi colunhada disso, nem falam muito disso, não é uma coisa. E eu sei que às vezes existe esse preconceito com, com, ah, a pessoa tem, sei lá, essas pessoas, como se fosse, sabe, uma demacia, uma coisa de não ficar dinheiro. Então nós também somos evangélicos, nós também damos batismo, e também sofremos preconceito com isso, com o que estamos dizendo, entendeu? Porque as pessoas falam, ah, você vai ficar dinheiro na igreja, aí tiram o sapo da gente, né? Nós vamos falar na sequência de neopetrocostal, e aí a gente vai perceber algumas nuances que são bastante relevantes para a gente considerar, tá? Porque a gente também está vivendo uma época em que a gente é tolerante com tudo, e tudo parece ser politicamente correto, que a gente tem que aceitar o outro, e o outro está indo para o inferno, mas não tem que aceitar, porque afinal de contas é a fé do outro. Então, assim, qual é o critério para que a gente possa, de fato, condenar, porque isso é bíblico, nós temos que ter julgamento com base num critério só, que é a palavra de Deus. Então, a gente vive uma época muito esquisita, né? Você não pode falar de nada, tudo você tem que aceitar, não é? E você não pode, muitas vezes, defender a sua fé. Então, qual que é o objetivo de nós estudarmos um assunto como esse? Lembrando sempre, porque eu acho que esse é o ponto fundamental. Não é aceitar aquilo que o outro faz, mas é trazer luz, trazer entendimento. Com base naquilo que eu conheço, com base na minha religião? Não, com base na palavra. Então, quando a gente é abordado por pessoas que são pentecostais e que a gente precisa trazer um esclarecimento, é importante que a gente esteja preparado, porque essa é a vontade de Deus. Estejam preparados para declarar qual é a razão da sua fé. E a nossa fé, ela não é algo emocional, ela é racional, 100% do tempo. E as pessoas hoje, nós estamos vivendo um momento na história em que as emoções são mais importantes do que a razão. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Posso passar a palavra para você daqui a pouco? Você levantou primeiro ou não? Não, é. Lá em Mateus, desde o dia 12, o João Magistre fala que ele está batizando com água as viragens de Jesus Cristo, e vai batizar com fogo. Esse é o que você pode utilizar. Eu, particularmente, fui criado na igreja também, Vieta e Gonçalves, onde é que muitas vezes é louco, especialmente esse que você se trouxe, e vivi diversas imagens, diversas coisas. Mas eu andrei, a partir do momento que você recebe o seu discurso na sua vida, você já recebe um pacote completo do discurso que Deus coloca na sua vida. O pacote completo é o meu. E a questão dos cartões, com o qual mesmo castigou o Coríntios, está nesse desenvolvimento. Você já recebeu, você já recebeu, você já recebeu, ou você agora vai consumir os seus talentos. O que Deus colocou, né? Os valores valentes, você não tem que continuar esse contrato de todos os seres. Eu acredito que está muito aí, com o livro, em alguns ministérios, a ir à busca desse dono, o meu foco. E o Paulo já fala muito em Coríntios, não, você tem que buscar o supremo, que é o óbvio, você tem que buscar o dono supremo, você tem que buscar a excelência, não nessas questões dos dons, especialmente. Então, mas eles acabam vindo. Então, assim, eu enxergo, acho que o livro, o visão do ministério, é que se o nosso principal nos tivesse hoje aqui, que só usaria uma carta de Curios para passar para a ideia do PT Costava, uma carta de Rubano para passar para o Batista. Se eu lembrar do momento disso, o que ele faria hoje? Por isso atual não. Por favor. Então, quando os apóstolos passaram a falar em línguas, a gente tem que tomar cuidado para não ser cético, né? Como a Paulinha falou, a gente tem uma formação mais tradicional e acaba achando que não existem certas formas, né? Que não pode existir a gente respeitado. A questão que eu entendo é que quando o cara falar é de Deus, não é um objetivo. Então, para que uma pessoa daqui vai se levantar e falar uma coisa e ter uma menor ideia do que ele está falando? Para quem? E qual é o objetivo? Ah, tem algumas situações que não vão assistir, mas vai ter um outro que vai levantar e vai interpretar aquilo que ele está falando. Qual é o contexto tão objetivo do verdadeiro disso? Não seria mais prudente falar em português, o que ele está querendo dizer? A gente tem muito, né? Ter a humildade de entender o que está no coração nosso, e depois no coração da pessoa, para respeitar essas diferenças. O segundo ponto, você também falou o seguinte, O importante é a gente ter o conhecimento para defender a nossa posição. Porque hoje em dia as coisas são muito exclusivas. Então, de fato, nós somos uma pessoa lá, a Bíblia da 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 Bíblia. Mas, na última instância, não está ficando muito querido. Não é que você, mas você pede o nome dele, mas a Bíblia da 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 Bíblia. O que você tem com relação a todo esse assunto é que nós temos que estar preparados. Esse é o ponto. Quantas vezes você já trouxe uma palavra para alguém e isso despertou nela um entendimento completamente diferente daquilo que estava no entendimento dela. Quem fez isso foi você? Não, foi o Espírito Santo. Mas ele te usou. E para que o Espírito Santo nos utilize, nos use, a gente tem que estudar. Nós temos que entender aquilo que está na palavra de Deus. Então, eu acho que essa aqui é a grande mensagem de uma aula como essa. Não é para desenvolver preconceito, não é para desenvolver piadinha, seja outra coisa. É respeito. Mas a gente precisa saber. Quando alguém abre para você e fala assim, então me explica o que aconteceu lá em Pentecostes. E você não faz a menor ideia do que aconteceu. Não faz a menor ideia do porquê que aquilo aconteceu naquele momento específico da história. Isso não está de acordo com aquilo que Deus espera. Então é nesse sentido. Acho que até me está contando. Acho que está aqui, essa visão de Deus. Você coloca aqui essa aula que eu acho interessante. Eu já soube o que aconteceu aqui dentro da igreja, em alguma situação. de contar uma situação que aconteceu comigo. E a pessoa chega a pensar, a gente continua a pensar na palavra que não é de mim. E assim, então, eu sei que tem muita gente que vem, que desconhece a corpo e fala sensatamente. Não, mas desconhece a gente é muito grave. É. A gente tem que se sentir. O que é normal, o que é assim, é... Essa coisa que você está falando é uma coisa importante. Mas eu acho que tem o mesmo seguinte. Desde o corpo, o paciente, tem pessoas que têm 3 graus de maturidade espiritual. E quando a gente se depara de uma situação como elas, essa, tem duas condições que a gente pode tomar. Ou a gente fica amadoado com a situação, ficando vivo com uma pessoa e não separado. Ou a gente pedir sabedoria para Deus para lidar com essa situação. E orar com aquele privado que tem que amadurecer. A gente não precisa amadurecer. Então, a gente tem que tomar cuidado para dentro do corpo de Cristo, que é um corpo que tem que ter um elo no amor. E o diabo está louco para ter que guia a gente em toda e qualquer situação. Nós vamos cair ou não conforme a nossa posição diante de Deus e diante de Deus. Vamos ser claros. Aqui está reunido um bando de pecadores. Foda! Salmos pela graça, mas é um bando de pecadores. Quem tem alguma ilusão com relação a quem nós somos, não pode. Pois não, Mércio. É o seguinte. Eu tinha uma pergunta para você na hora. É claro. E uma tem duas coisas importantes que a gente fala sobre o Espírito Santo e os donos. E a gente precisa... Uma coisa não pode ser dissociada da outra. Porque quando Jesus diz assim, quando ele vier, o Consumador, ele convencerá o mundo do pecado para o justiço do juízo. Então, não tem conversão sem Espírito Santo. Bom, então já é uma atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo também. E segundo, que por ter o Espírito Santo, você, no momento em que se converte, já está capacitado para desenvolver os seus donos. Que o Espírito dá para cada um de um jeito. Isso é que eles falaram. Ele distribuiu esse mundo por um desejo dele. Então, é por quê? Porque nós somos um corpo. E isso é para a edificação da igreja. O bom do Espírito Santo não é para atuar no mundo. Isso precisa se deixar bem focado. O bom do Espírito Santo é para a edificação do crescimento do corpo. Então, muitas manifestações que não são manifestação do Espírito Santo, que eventualmente pode aparecer dentro da igreja, são muito discernimento para isso. O bom é para a edificação da igreja. E a edificação da igreja, ela visa crescimento, glória, honra e louvor a Deus. Essa é uma pergunta que a gente sempre encontra quando a gente trata desses assuntos. E os donos miraculosos, já estou falando aqui entre aspas, que são donos que não são frequentes, que a gente não está muito habituado com eles. Eles estão listados na vida. Eles estão listados na vida. Mas eles cessaram. Quais são esses donos? O dom de profecia, embora muitas vezes a palavra é traduzida como profecia, mas é o ensino. Mas existem algumas passagens que é profecia mesmo. É um brevê, dizer de algo que virá a acontecer. Dom de cura. Dom de línguas. O dom de expulsar demônios. Eles cessaram. Bom, a resposta que eu tenho para dar para vocês talvez seja frustrante, mas eu não sei. Não sei. Uma coisa eu sei. Que Deus tem poder para isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Que Ele pode usar isso, lançar a mão disso num determinado contexto, onde isso faça sentido para a obra, para o reino. Eu não tenho a menor dúvida. E não existe nenhum texto na Bíblia que seja claro o suficiente para a gente cravar uma posição de que cessou ou não cessou. Mas eu gostaria de trazer uma reflexão, provavelmente em alguns textos que já foram citados aqui, em 1 Coríntios 12, 31. O texto diz assim. Eu vou ler um pouco antes, só para dar o contexto. Um se estabeleceu na igreja, primeiramente como apóstolo, em segundo lugar, profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dom de curar, socorro, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos, ou todos profetas, que a gente até tinha lido esse texto, né? São todos mestres ou operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos as outras línguas. Entretanto, procurar com zelo os melhores dons. Então, qual que é a nossa posição em relação aos dons? Que nós devemos procurar os dons. E Paulo coloca para nós quais são os melhores dons. Os melhores dons são aqueles que edificam a igreja. São aqueles que têm o foco voltado para o reino de Deus. Esses são os melhores dons. Nessa lista, se inclui falar em línguas? Não sei. Mas talvez existam dons que sejam melhor aproveitados, certo eu posso dizer dessa forma, do que o don de línguas. Os dons mais úteis, mais fiel, mais fiel, mais fiel, mais fiel, mais fiel, mais fiel. Inteligente. É para edificar, né? É um ponto de reflexão para nós. E o segundo texto, está em 1 Coríntios 14, de 1 a 19. O texto diz assim. Segui o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas sim, principalmente, que profetizeis. Mas quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E o Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, percebem que o foco, que Paulo coloca aqui, é sempre na igreja. A edificação é sempre para a igreja. Porque o dom é concedido, que nem o Meko falou, com esse propósito. Não é para a edificação da pessoa. Então, quando a gente olha para isso, e aí, eu peço até licença, se a gente tem, de fato, uma visão meio preconceituosa com relação a isso, né? Mas não parece muito evidente de que essas manifestações que a gente encontra nas igrejas pentecostais sejam, de fato, voltadas para a edificação da própria igreja. Por quê? Porque, muitas vezes, o que está acontecendo aí, não tem, por exemplo, intérprete. Não podemos generalizar, né? Mas, assim, percebe, a gente tem que ter clareza e discernimento com relação às coisas, né? Nesse sentido, tá bom? Então, esses bons, eles foram interrompidos? Eu estudei, eu procurei vários textos, procurei vários autores, e não tem como fechar uma questão em relação a isso. Mas, eu acho que a gente tem que ter conceitos que estão apoiando a nossa vida. Então, o livro, ele fala sobre a condução para um corpo muito maduro, muito coeso e um anúncio. Então, o livro, 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 o livro. A primeira palavra, né? E as igrejas, na época em que Paulo escrevia, que os outros apóstolos escreveu, eram igrejas totalmente missionárias. A finalidade de vivermos é para vermos um gueto e sim uma explosão. Isso mostra que é muito menos importante. As divisões, muito mais a unidade entre nós, a desigualdade, a compaixão entre um outro, para testemunhar um novo suporte. E se deixar de lado, Paulo, a questão missionária, que nós todos recebemos que é grande função. E se pegaria qualquer, essa é a nossa grande função. Joia! Esse assunto que nós tratamos antes são os pentecostais, que saiu lá na Rua Azul, tem toda essa história. Com base nesses conhecimentos, então surgiram outras denominações que são chamadas hoje como neopentecostais. As igrejas que são consideradas neopentecostais são essas daqui, alguns exemplos. Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Renascida em Cristo, Igreja Batista Nacional, Igreja Fonte da Vida, Igreja Mundial do Poder de Deus e Comunidade Evangélica Sará Nossa Péssica. São exemplos de neopentecostais. E lembrando sempre o seguinte, eles nasceram, eles beberam da mesma água que os pentecostais. Bementecostais. Bom, o que eles defendem? Então, veja só, se eles são batizados pelo Espírito Santo e possuem poderes especiais, donos especiais, como foi relatado no Reino de Deus, isso traz para eles uma possibilidade de tratar com essas questões aqui. Primeiro, eles defendem, segundo o material que eu estudei, a teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? O crente tem o direito de pedir a Deus e Deus atenderá conforme a medida da fé do que está no fim. Principalmente em relação à saúde e prosperidade. Deus tem a obrigação de atender porque Ele prometeu e então está amarrado a essa promessa. Então, na base da teologia da prosperidade, aqueles que participaram de igrejas com essa característica podem confirmar de novo, eu estou lendo um livro, não vivi lá. Então, esse é o perigo. De focar sempre na prosperidade, focar sempre no sucesso. Embora eu não tenha vivido numa igreja, aliás, eu me converti em 86 nessa igreja. Qualquer coisa fora da igreja. Não sou isso. A Débora, minha esposa, trabalha com pessoas que são membros da Igreja Universal. E o que ela tem para falar da maioria das pessoas que trabalham com ela, pelo menos aqueles que são mais sérios, é um excelente testemunho. Ela já pôde perguntar objetivamente para algumas pessoas a respeito de Cristo, e a consciência da salvação em Cristo, ela é clara. Ela está lida. Eu acho importante que a gente saiba disso. E o testemunho é muito bom. Mas esbarra nesses problemas. Talvez como você for. Se for falar que na Batista a gente tem um monte de problema lá. A gente tem um monte de problema também. Mas a gente precisa entender isso. O que mais que eles defendem? Eles defendem que existem palavras de fé. Então, palavras como eu recebo, estou curado, eu tomo posse. Então, é muito engraçado, porque a Débora fala que em reuniões de vendas, eles trabalham com vendas, com corretagem de imóveis. Então, às vezes, o diretor lá fala assim. Então, pessoal, nós vamos vender dez unidades desse apartamento. Aí começa. Eu recebo. É bem assim. Eles acreditam que essas palavras trazem poder. Eu tomo posse. A figura dos líderes da igreja. Eles são considerados com a mesma autoridade dos escritores bíblicos. E são blindados porque eles defendem que o ungido do Senhor não pode ser tocado. Então, você não pode questionar um líder da igreja neopentecostal. Oi? E a gente percebe que o problema não é só lá, né? Existem outras religiões também que referem isso. O triunfalismo. O Cristo voltará quando a igreja exercer poder. Portanto, o crente deve assumir posições proeminentes para que seja instalado o reino de Deus na Terra. A ênfase na batalha espiritual. Acreditam na hierarquia demoníaca e fazem oração e jejum para se preparar para essas batalhas espirituais. Existe uma supervalorização. E eu não sei se é uma supervalorização ou se é um ceticismo da nossa parte. Porque eu acho que a gente também deixa de olhar muito para esse... para esse batalha espiritual que ela é real, ela é relatada na vida. Então, não sei se a gente pode considerar lá, como exagero, ou aqui, como exagero. Talvez o pêndulo esteja lá no outro lado. Alegorias. Tudo está registrado nas escrituras e tem aplicação direta na nossa vida hoje. Fatos são trazidos como símbolos. Promessas feitas ao povo de Deus são assimiladas como feitas para os cristãos hoje. Então, eles acobriam essas promessas e trazem essas promessas como pertencentes ao povo de Deus. Hoje, isso é que apoia muitas vezes a teologia da prosperidade. Cultos temáticos. Então, tem culto da família, culto da libertação, culto da prosperidade, culto da vitória. Então, eles têm uma série de eventos, cada um com foco específico para um desses cultos. Objetos trazem, eles trazem alguns objetos do Antigo Testamento. Então, eles trazem a água, o óleo, vestimentas, adereços, a estrela de Davi. Então, é isso. Assumem, como sendo para hoje, promessas que foram feitas para o povo judeu. E, um outro ponto que é destacado pelo estudo que eu fiz, que dificilmente você ouvirá uma mensagem a respeito da volta de Cristo numa igreja como você gostava. E isso, segundo o autor que eu estudei, fala que é muito em função de que você pode viver o céu aqui. Por que não, pessoal? Se você tem prosperidade, né? Talvez aquela música que tem aqui, quem é da minha idade, lembra? Os outros acham que vai ser novidade, né? Lembra que cantava assim, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender? Para que você precisa de Cristo morte? Dentro dessa perspectiva humanista. Então, você vai ver outras pregações voltadas para a vida de Cristo. Santo? Não, Jesus. Pois não. Também com as pregações relacionadas à cruz. Ao sacrifício de Deus, né? Sim. E também sobre o quanto nós devemos nos humilhar diante de Deus. O que acontece lá na época é que, assim, são sempre reuniões temáticas. Então, tudo da família. Aí fala um monte de coisa lá da família, traz uma palavra, né? Eventualmente e tal. Mas o foco, de fato, é a vida aqui na Terra. Ou, vamos dizer, o que de fato é valorizado é aquilo que você pode conquistar aqui, agora. E esse é um problema, né? Muito maior. A gente está quase terminando. Eu queria que a gente abrisse em Salmos 119, 18. A gente tem uma linha de confissão positiva. A gente tem as declarações e a ordem da soberania de Deus. Então, isso é uma coisa, não sei se você colocou, mas isso é importante. Tem um autor, né? O Paulo Romero. Ele tem um livro sobre isso, que é relativamente antigo, até 119, falando sobre isso. E, no declarar... Eu declaro que isso vai acontecer. Isso aí é muito comum na prática religiosa. Sim, sim. Muito, muito. Também tem uma linha... Acabei não entrando, porque senão eu não sabia muito que nem ia dar tempo. Mas tem uma linha também que chama coach. Não sei se vocês já ouviram falar. O foco muito voltado para sucesso. Então, vamos. Salmos 119, 18. Esses dois versos do Salmos 119 são preciosos e acho que todos nós deveríamos decorar. O primeiro diz assim... Desventa os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Gente, quer algo maravilhoso para experimentar na sua vida? Estuda a palavra. Quer que eu tenha uma vida preta? Estuda a palavra. Isso vale. No segundo texto, que é bem pertinho, não? O 37 diz assim... Desvio os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me em teu caminho. Como a gente tem vivido tempos, inclusive dentro da Igreja Batista, em que o mundo é tão atraente, é tão desejado, que a gente esquece daquilo que a gente fala do Evangelho. Muitas vezes a gente está, talvez, até criticando outras religiões, mas lá no nosso coração, a gente também quer a teologia da prosperidade. A gente também quer ter sucesso, saúde para a vida. Então, embora não exista o formato, o nosso coração pode estar extremamente contaminado com aquilo que o mundo traz de propósito. Então, embora nós não tenhamos esse desejo, nós não estamos livres de cair nos mesmos enganos que essas religiões trazem. O orgulho, do desejo pelo sucesso profissional, da aquisição de bens, de uma rede social onde você mostra uma vida que não é tua, é que você precisa mostrar. Então, pessoal, eu acho que também é importante nós refletirmos. Cada um, individualmente, até que ponto eu não tenho defendido, para mim, teologias que estão ligadas à outra religião. De que eu tento manipular Deus, para que Ele faça o que eu quero, e não me submeter àquilo que Deus quer. Então, é que esses dois versículos possam equilibrar o nosso coração. A verdadeira graça e o desfrutar do poder de Deus, independe das circunstâncias, é ser completo, é ser carregado no colo, no meio da tempestade, ao invés de não ter tempestade. É passar pela mais triste experiência de vida, sem sucumbir. É sentir-se tão próximo de Deus, que a única reação possível é louvor e glórias a Deus. Queria que a gente abrisse em Filipenses 4.12, que é bastante possível. O texto diz assim... Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O capítulo, o versículo anterior, eu deveria ter incluído, é o 11, que fala assim, né? Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Gente, não existe nada mais libertador do que isso. Nada. Você desfrutar da presença, da misericórdia e da graça de Deus, em qualquer situação. Dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Ou seja, a distribuição de dons é de acordo com a vontade de Deus. E Ele vai fazer isso. Nós não somos iguais. Se você tiver que sair, não tem problema. Mas eu queria só ler um trechinho desse livro. Eu sei quantos de vocês já leram. A carta de enviado para seu aprendiz, do Seth Lewis. Quem não leu ainda, é um livro... Ele é um livro, assim, que tem muito conteúdo, mas ele é... Se eu posso dizer assim, né? Divertidíssimo. Eu queria ler um trechinho aqui, bem rápido, que fala muito dessa última questão que a gente pratica. Então, na carta número 28, ele diz assim, ó... O ato da perseverança é muito difícil para essas criaturas. Deixa eu só dar um contexto para quem não leu o livro. O livro, ele simula um diabo escrevendo para o seu sobrinho, que é o aprendiz dele. De como ele deve agir com os cristãos, para que os cristãos não se convertam, se mantenham longe da fé. O ato da perseverança é muito difícil para essas criaturas. A rotina cheia de adversidades, a gradual decomposição dos amores e esperanças da juventude, o silencioso desespero, quase nunca percebido como dor, de sempre superar as tentações crônicas com que nós repetidamente os derrotamos. A insipidez que criamos em suas vidas e o ressentimento inexprimível que eles sentem em relação a ela, nossa obra. Tudo isso proporciona uma excelente oportunidade para destruir as almas pela exaustão. Se, por outro lado, a meia-idade for uma época próspera, ficaremos ainda mais fortes. Prosperidade faz com que o homem fique preso ao mundo. Ele sente que está encontrando o seu lugar no mundo. Quando, na verdade, é o mundo que encontra o seu lugar nele. Sua reputação crescente, seu círculo de amizades cada vez maior, sua sensação de importância, e a pressão cada vez maior do trabalho que lhe agrada e o absorve, tudo isso causa nele a sensação de estar em casa no mundo, que é exatamente o que queremos. Então, é uma reflexão bastante interessante, porque coloca de uma forma até diferente, como que funciona essa questão do mundo. E a gente deve estar atento a isso.